Olá, meu nome é Alexandre Fernandes, eu sou CEO da Global Talent, que é uma empresa de consultoria que trabalha especificamente no mercado imobiliário, no mercado de infraestrutura, com gestão de carreiras, com recrutamento, seleção e desenvolvimento organizacional. Trabalhamos exclusivamente nesses dois mercados, tendo um foco muito grande e específico nesses dois setores. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho sobre um dos serviços da Global Talent, que tem sido bastante demandado e eu acho que permeia a todos os profissionais do mercado, que é a gestão de carreiras. É um tema bastante interessante, que chama a atenção de todo mundo e que faz parte da vida de todos os profissionais que hoje atuam no mercado. A gestão de carreiras do profissional, ela tende a ser constante. Então a gestão de uma carreira, desde o primeiro emprego até altos níveis hierárquicos de uma organização, ela deve ser feita de forma diária e constante. Identificar para onde você gostaria de seguir, quais são os seus objetivos e quais são as suas metas pessoais, define o caminho que a sua carreira vai seguir. Então saber onde você está e para onde você vai é o primeiro caminho para poder definir que direção o profissional gostaria de seguir. Claro que ao longo do caminho várias portas vão se abrindo e muitas carreiras deixam de ser carreiras lineares e elas passam a ser carreiras não lineares. Então você pode ter uma vontade, um desafio de gerir pessoas, você pode querer se tornar um especialista, você pode sentir mais a vontade transitando horizontalmente ao longo de vários setores de uma mesma empresa. Isso faz com que o desafio e também a oportunidade seja cada vez mais agradável no ambiente que a gente tem hoje. Então ficar hoje em uma mesma empresa, ela torna-se muito mais uma opção do que uma necessidade. Então as oportunidades são inúmeras para quem realmente foca na gestão de sua carreira. Então quando a gente pensa na gestão de carreira e como fazer isso de uma forma melhor, a gente passa por coisas básicas, desde você ter um bom currículo, você ter um bom LinkedIn, saber se comportar e o que postar nas mídias sociais e ao mesmo tempo você ter a possibilidade de conseguir contar a sua história, conseguir contar o seu histórico profissional, a sua experiência, a sua vivência para os mais diversos níveis de conversas e hierárquicos com pessoas que você possa estar tentando se relacionar. Então conseguir explicar como que a sua carreira se desenvolveu, seja para os seus clientes, seja para o seu superior, seja para uma entrevista, para uma oportunidade de trabalho, isso é essencial. Não adianta você ter um currículo excelente, uma história linda, maravilhosa, e não conseguir compartilhar isso com o mercado, com a sociedade ou até com os seus próprios colaboradores. Então, acho que a gestão de carreira passa, primeiro, por uma necessidade de comunicação clara e saber onde você está e para onde você quer ir. Dentro dessa jornada existem diversos desafios. Então é importante que a base esteja pronta, então você conseguir realmente colocar no papel quem você é e conseguir comunicar para o mercado de uma forma clara e assertiva. Ao longo dessa jornada, acho que faz-se necessário, e muitos executivos não fazem isso, mas realmente parar para pensar se você está indo no caminho que você imaginou e que realmente satisfaça o planejamento que você teve para a sua carreira. Muitas empresas podem te ajudar a fazer essa transição, se for necessária, ou uma permanência de uma forma mais agradável e mais produtiva se você quiser continuar na mesma carreira que você vem seguindo. Um ponto que eu acho que é bastante importante quando você fala em gestão de carreira é o networking. Imagino que a grande maioria das pessoas bem-sucedidas e que têm carreiras de destaque hoje, muito provavelmente utilizaram o networking e seus relacionamentos ao longo da vida profissional inteira, seja para uma recolocação, seja para adquirir novos clientes, seja para conseguir comunicar a sua empresa e o seu serviço para o mercado. Então, essa é uma parte que você, tendo uma história boa para contar, faz total sentido que você consiga se relacionar com as pessoas certas, que você faça uma comunicação clara e que esse networking seja cada vez mais alimentado. Se relacionar com as pessoas do seu setor ou com a sua atividade faz com que você tenha uma troca muito rica, você tenha a possibilidade de agregar valor para aquela comunidade e também entender para onde o mercado está indo, para onde o mercado está direcionando. Pensando no indivíduo, então, na carreira pessoal daquele indivíduo, o networking se torna cada vez mais importante na medida que pessoas que vão ser seus potenciais contratantes eles devem saber que você existe, né? Existe de uma forma que pode contribuir para aquela instituição naquele momento ou no futuro. Então, quando a gente fala de relacionamento, de networking dentro de uma carreira, a gente não está falando de um relacionamento que vai eventualmente ser utilizado naquele momento. Então, o relacionamento pode ser construído ao longo do tempo e isso vai fazer com que, na medida que essa pessoa, esse executivo esteja em uma posição, ele vai poder contar com aquela rede que ele construiu ao longo do tempo. Dentro desse cenário, e quando você tem uma rede estabelecida, você tem um networking forte, claro, transparente, sincero, as possibilidades se ampliam de forma, assim, estrondosa. Pessoas que são muito fechadas, que têm uma individualidade muito grande, que não se relacionam, muito dificilmente têm a possibilidade de uma alta velocidade em uma transição de carreira ou mesmo se têm uma ideia de uma progressão ou de uma mudança, seja de empresa, seja de país, seja de cidade. Então, isso eu acho que tem um peso bastante interessante. Os desafios para que isso aconteça são inúmeros. E a gente tem também o perfil pessoal de cada um. Então, às vezes, é muito fácil falar, você precisa fazer relacionamento, você precisa ter um networking forte, a pessoa, às vezes, não tem esse perfil pessoal ou nunca viu que isso pudesse ser importante ou nunca investiu nisso. Então, essas coisas têm um caráter pessoal, mas muitas coisas podem ser treinadas. Então, desde um currículo bem feito até você poder escrever um artigo sobre um assunto específico, você poder comunicar isso para a sociedade e para o setor que você trabalha ou até você poder encontrar as pessoas que fazem sentido para você naquele momento, isso pode ser treinado, isso pode ser construído, isso pode ser criado. Então, a gestão de carreira não é uma coisa passiva, ela é uma coisa ativa. As pessoas têm que ter interesse em, primeiro, identificar qual é o seu objetivo de uma forma muito clara. Segundo, entender que ela precisa comunicar esse objetivo no momento certo para as pessoas certas e de uma forma clara e que faça sentido. E terceiro, se você não tiver um networking ou se você não tiver uma comunidade, se você não tiver um relacionamento para comunicar tudo isso, todo o trabalho que você faz para construir aquela carreira, toda essa gestão que você está fazendo da sua jornada, ela não tem muito para onde ir. Então, dois pontos são muito importantes. Primeiro, definir os pontos, os objetivos que a gente quer atingir. Porém, todo mundo sabe que ao longo da vida, os objetivos são pontuais e a jornada, o trajeto, ele é muito mais longo do que o próprio objetivo. O objetivo, quando você atinge, depois de uma, duas, três semanas, você já está buscando um outro objetivo, isso é natural do ser humano. Então, se você não conseguir conduzir ao longo do tempo sua carreira de uma forma que ela vá progredindo na direção que você imagina e que ao atingir esse objetivo, você precisa remodelar, criar um novo objetivo e fazer com que essa gestão seja sempre perpétua, muito provavelmente em algum momento ou você não vai se encontrar profissionalmente com o indivíduo. Então, o pessoal e o profissional vão se desencontrar em algum momento da sua vida ou da sua carreira ou você não vai conseguir colocar em prática toda a gestão da carreira que você fez até aquele certo ponto, seja porque você se especializou, você fez uma boa gestão, colocou tudo no papel e não consegue se comunicar ou não tem pra quem se comunicar. Então, eu acredito muito que é um peso enorme na gestão de uma carreira, na verdade nem na gestão da carreira, mas no benefício que a gestão da carreira pode te trazer, ela vem muito de encontro com o relacionamento, com o networking e as pessoas com as quais você vai se relacionar para fazer aquela gestão ter realmente um sentido, um objetivo, um propósito. Dessa forma, as pessoas podem pensar na gestão de carreira como se fosse uma jornada de vida. Então, a gente passa mais tempo no trabalho do que efetivamente em casa, então eu acho que essa gestão tem que ser feita de uma forma bastante responsável. Pensando num plano de ação para fazer a gestão dessa carreira, eu acho que o primeiro ponto é tentar buscar soluções, empresas ou pessoas que possam te dar um feedback com relação ao que você vem fazendo ao longo do tempo. Eu acho que imaginar que a gente entenda ou vislumbre como o mercado nos observa ou como o mercado nos vê é muito difícil. Então, eu acho que um plano de ação começa por como eu sou visto no mercado e se isso reflete exatamente o que eu queria e o que eu sou como profissional. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Após identificar como o mercado enxerga você como um profissional, o legado que você vem deixando ao longo do tempo e todas as conquistas que você teve, eu acho que aí sim é um ponto interessante de, dado esse feedback, começar a colocar um plano de ação, seja para otimizar e manter o que você vem fazendo até agora dentro da sua carreira, seja para mudar um pouquinho da rota. E aí a gente tem, como a gente já falou anteriormente, algumas ferramentas para que isso possa ser feito. Assim como a Global Talent, a gente tem uma série de outras empresas, mas a Global Talent tem especificamente esse serviço onde a gente vai a fundo tanto na parte pessoal como profissional para montar esse plano e esse plano tem que fazer sentido tanto com a expectativa do executivo quanto com o seu dia a dia. Não adianta a gente montar um plano de ação que não seja um plano de ação em conjunto e que ele não vai ser colocado em prática. Então, ele deixa de ser um plano de ação porque ele não vai ser acionado. Dessa forma, a gente consegue criar uma metodologia e criar também ações que vão ser feitas de acordo com o período que a gente entende que seja ideal e que o profissional consiga se comprometer com aquilo para que esse plano de ação vá ser colocado em prática. Importante sempre, eu acho, como todo plano de ação e medindo. Então, cada ação que você venha a fazer dentro da sua carreira ou dentro da exposição da sua carreira e medindo se aquilo está sendo percebido pelo mercado de uma forma bacana, da forma que você imaginava e se o efeito daquelas ações estão sendo significativos. Se não, a rota deve ser imediatamente alterada. Como todo plano de ação, é importante que ele tenha um prazo. Então, esses prazos podem ser renovados, mas eu acho que qualquer plano de ação tem que ter um prazo definido. Definindo esses prazos, a gente vai conseguir medir se as ações estão fazendo sentido e se a sua carreira está indo de acordo com a linha que você imaginava. E um ponto interessante aqui, pessoal, é que normalmente a percepção do profissional e do executivo não é a mesma do mercado. Então, esse alinhamento é muito importante. Se o que eu estou fazendo está tendo uma percepção no mercado dos meus pares ou dos próprios possíveis contratantes ou dos headhunters que um dia vão me abordar e se isso está compatível com o que eu estou imaginando que está acontecendo. Eu acho que essa transparência e esse feedback fazem com que a gente ajuste a rota de uma forma bem bacana. Num segundo passo de plano de ação, entendo que a gente trabalha com a preparação e depois a gente trabalha com o jogo. E o jogo acaba sendo justamente na hora que você vai dado um plano de ação colocado em prática se relacionar com os players do mercado. Sejam parceiros, sejam potenciais contratantes, sejam pais do seu business dentro do setor para ver se o que você está fazendo está sendo percebido de uma forma produtiva. Então, a gente podia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Tem coisas bem específicas, tem dicas e planos de curto, médio e longo prazo que a gente pode implantar para fazer com que a carreira tenha uma progressão interessante e além disso tudo volta em se conhecer para saber onde você quer chegar. Então, para a gente criar a jornada a gente tem que ter um objetivo. Então, dessa forma, eu acho que a carreira ela fica muito mais transparente quando você entende que o que você está fazendo faz sentido e que seu objetivo está alinhado com o planejamento que você está fazendo. Bom, pessoal, esses foram alguns insights um tempo curto para a gente falar de um tema tão denso, tão extenso. e além do que é importante destacar um tema individual. Então, a gestão da carreira é individual. Então, não existe um modelo único para gerir a carreira das diversas pessoas. Cada um sempre vai ter uma fórmula específica para a sua carreira e para o seu indivíduo. Então, esse é um dos serviços que a Global Talent tem que ele é muito pessoal e não existe uma fórmula básica ou não existe um plano para todas as pessoas. Então, ficam aqui alguns insights interessantes que a gente pode desenvolver em outras oportunidades. Bom, se vocês gostaram do conteúdo e desses insights, por favor, siga a Brain, a Global Talent, que vocês vão ter muito mais informação sobre esse assunto e curtam o vídeo e compartilhem com as pessoas que vocês acham que faz sentido que isso agrega valor para todo mundo. Obrigado. Obrigado.